Vamos começar então com um videozinho, já separei um videozinho massa aí Depois nós vamos ver o Rebel Moon, de repente a gente até faz uma review de Rebel Moon pro canal, pro YouTube Nossa, tá tudo vermelho? Não, tá normal Tá normal, né? Tá normal Mas é que eu me depilei hoje, daí a gente tá incomodando Depois a gente vai ver, então como eu falei, a gente vai ver Rebel Moon E aí de repente a gente faz uma review pro canal e ir pra cá De repente, se a gente sentir, se a gente sentir alguma... Tem que falar mal do Zack Snyder Se a gente sentir alguma emoção muito forte a respeito, sabe? Nossa, eu gostei muito, nossa, é muito bosta Se eu for neutro a respeito, daí tipo... Eu acho que a gente vai odiar que a gente odia o Army of the Dead Talvez Eu não odiei Army of the Dead Ah, eu detestei, eu quase dormi naquela bosta daquele filme, é muito ruim Eu não gostei muito de The Creator Também não Mas esse aí é um que eu não tenho muito... É neutro também Na verdade, assim, eu tenho uma opinião sobre ele que é uma coisa assim, tipo... Ele é muito... É, não tem o que falar Preciso votar no Bolsonaro? Não Nenhuma sequer vez Eu chego a me ofender de tu perguntar uma coisa dessas, né? Pelo amor de Deus Ah, vamos lá então, começar a live aqui Saudades JPzinho Saudades JP, mas vamos lá, né? Desculpa não estar vindo, não tem problema Fica tudo certo, a gente sabe como é que é É, vai lá, pega o teu... É Trabalha, faz o teu... Que tu sabe que a gente entende Deus recompensa depois Isso aí Vamos lá então... Eu tava lembrando do negócio da Blaze Ahn... Do... Daquele mousse lá Sim Do Eliezer Eu digo mousse Uhum E aí tu não viu mais no vídeo Não lembro se foi no vídeo do Luigi Ou se foi no vídeo do Felipe Leme Que tinha a mãe da Viih Tube Falando que o cara tinha se acidentado E a Viih Tube pagou tudo, né? Sim, aham E daí ela disse Ai, por que tu não cobra ele? Ela disse Ai não, Deus vai me pagar em duplo Tá bom Ahn... Vocês conhecem o Pipocando? Cara, muito pouco Muito pouco Muito pouco Ouvi muito pouca coisa sobre ele Não faço... Assim... Eu enviei currículo pra participar Pra... Pra fazer parte Muitos anos atrás O Pipocando? Eu acho que era o Pipocando Não Não, não era Não era o hip-hop? Não Eu acho que era o Pipocando Não lembro Faz anos Mas nunca foi chamado Nosso Walter White brasileiro Não, não Esse é o Cariani Esse é o Cariani Eu tô falando do Rodrigo Mousse É Não é o Paulo Mousse também Que é o corno Paulo Mousse É, Paulo Mousse é o corno Esse é o Rodrigo Mousse É por causa da treta da Blaze É Não, é por causa do Cariani Vamos lá então Ahn... Teve esse vídeo que saiu Essa semana Desmenti do Bolsonaro Que tá mais quietinho Nos últimos meses Mas Volta e meia Eles fazem uns vídeos bem legais E esse aqui É uma retrospectiva Desse ano Baseado em dicas De coaches financeiros Nunca sigam coaches financeiros Ao que tudo indica Pelo que está aparecendo Nos dados econômicos agora O mercado já está projetando Uma Selic mais alta Para 2023 Então se antes a discussão Era sobre quando a Selic Ia começar a cair Agora a discussão é Quando ela vai voltar A subir O Banco Central reduziu a taxa Selic Em meio ponto percentual Conforme o mercado previa A quarta foi a... Começou bem Começamos muito bem Quarta queda seguida Agora os juros oficiais do Brasil Estão em 11,75% ao ano A verdade é que não... Ou seja, os caras já estavam lá no... Antes de virar o ano Vamos prever Que vai dar tudo errado Que vai dar tudo errado Vão ter que subir mais os juros Estamos ferrados Se preparem Lula vai destruir o Brasil Como dizia o Paulo Guedes Seis meses da Argentina Um ano Venezuela Um ano e meio Um ano e meio? Um ano e meio, é É? Só mais seis meses Para a gente virar Venezuela, gente É Esse aqui é 15 do 12 Esse aqui é... Praticamente um ano atrás agora Já No futuro não tão distante A Faria Lima Os agentes de mercado Apoiadores do Lula Esses economistas Esses liberais Eles vão se dar conta Que fizeram a pior precificação De risco da história do Brasil Superestimaram o risco de Bolsonaro E subestimaram o risco De Lula Depois da aprovação no Congresso Da reforma tributária Agência de classificação de risco S&P elevou a nota de crédito Soberano do Brasil Quais são os dois? Isso aqui é muito lindo, né? Exageraram ao precificar O risco Bolsonaro Eles erraram em precificar 700 mil mortos E não é tão arriscado assim Que eu tava dizendo hoje Num dos comentários Que a gente tava respondendo, né? O Lula errou O Brasil não é a maior economia do mundo O Bolsonaro errou 700 mil mortos Acho que é uma comparação, né? O Lula erra, erra Mas economicamente Nós estamos muito melhores Do que nós estávamos Há um ano atrás É porque o Lula tem sorte É, o Lula tem sorte É verdade É, não é porque ele acertou É porque ele tem sorte E o pior O que foi isso? O que foi isso? Foi um tiro? Eu acho que explodiu um transformador Por que explodiu um transformador? Caralho, que barulho horrível Ou estourou um fogo e artifício aqui Na mão de alguém Talvez Gente, não faltou luz pelo menos Nesse calor que tá Eu espero Ah, é fogo e artifício É, fogo e artifício, tá Ah, graças a Deus Pessoal comemorando a vitória Do Manchester City Manchester City Que goleou hoje o Fluminense Nós vivemos em Sapiranga Rio Grande do Sul É o nosso mundo O que eu tava falando Do risco Bolsonaro e do risco Lula, né? O Lula erra Mas quando ele acerta é sorte Não, ele tem sorte Tem muita sorte Muita sorte Aí ele falou brincando Acabei de lembrar disso Ele falou brincando Tipo, ah, então se é por isso Tem que me eleger sempre, né? Aí foi lá o Estadão Fazer um negócio Ditadores que também Quiseram ficar para sempre Como Eleitos num país Tipo, ah, vai cagar no mato Com o Estadão Pelo amor de Deus, Estadão Mas é isso, né? Estamos fechando o ano Em positivo Todo mundo no positivo E caindo ainda mais Deliciosamente os juros Porque pra fazer financiamento Ainda bem, tá caindo bastante Quais são os dois cenários Que eu tô enxergando? Dezoito do doze Vamos lá Primeiro cenário Muito desastroso Tá Porque o Lula vai fazer O que ele tá falando aqui Com um PIB estimado Em dois trilhões E cento e trinta bilhões De dólares Em dois mil e vinte e três O Brasil subiu duas posições E hoje é a nona Maior economia do mundo Muito desastroso Muito desastroso Muito desastroso Muito desastroso Horrível Odiei, não tá nobre Não invistam Dolarizem toda a sua economia Dolarizem toda a sua economia No começo do ano já Senão vocês vão perder dinheiro O dólar vai a seis pila A Egovespa subiu 0,68% Nesta segunda-feira E bateu recorde histórico A gente depende de países Como Estados Unidos e China Então o Brasil não vai sair ileso A economia brasileira Deve ter um crescimento Pinfio em 2023 Cerca de... 1% de PIB 5,4% de inflação Dolar ele não colocou aqui Selic em 13,75% Errou! Errou! Errou feio! Errou 1% Então aí o PIB cresceu 2% No acumulado dos quatro meses Terminados em setembro de 2023 Então o PIB cresce agora 3,1% Caralho! Eu não lembro quem foi que tava falando Sobre a questão de... Ah, eu acho que era o Reinaldo Azevedo Que tava falando Ele disse assim A OCDE no começo do ano Previu um crescimento de 1% também Do Brasil no PIB, tá? E aí depois eles corrigiram Que ia ser 1,5% E agora eles corrigiram de novo Porque viram que tava aumentando, né? E agora tão dizendo que 2024 vai ser um caos O Brasil não vai mais crescer E aí o Reinaldo Azevedo disse assim Se eu sou economista de uma empresa privada E eu erro em 200, 300% O quanto um país ia crescer Eu vou ser demitido na hora Por que que a OCDE ainda é levada a sério então? Porque os caras erraram 300%, meu irmão Vocês viram o Sandro Rocha no programa? Muito bom Vai ter Sandro Rocha aqui Vai ter Sandro Rocha aqui Calma Calma Vocês tão muito vibe pai e mãe fitness Coisa boa É calor É calor demais Tá muito quente aqui Mas eu achei muito bom isso aí Tipo, é os nossos faria limers aqui, né? Aham Quatro trimestres imediatamente anteriores A gestora Clave Capital estima que na pior das hipóteses O dólar poderá subir a R$5,78 Com o Banco Central tendo que voltar a subir a taxa Selic nesse ano Já o Itaú estima em seu cenário base Que o dólar deverá encerrar 2023 em R$5,50 O dólar teve queda de 1% E fechou o dia a R$4,73 Essa é a menor cotação da moeda americana E nós, aí nós tomamos fumo, né? Porque a gente recebe em dólar os frígula que a gente faz Aí é... Ainda tá bom É, tá bom Tá bom Tá ótimo 2024 vem o comunismo 2024 vem o comunismo, pode ter certeza Aí vem Quase, quase Desculpa o susto, desculpa o susto Passado De quanto vai estar já 1º de janeiro de 2023? Só tem um careca aqui Só tem um careca aqui, sou eu Tá, vamos voltar ali que essa parte que é engraçada Começou a chover agora, eee Desde abril do ano passado De quanto vai estar já 1º de janeiro de 2023? R$4,97 Tá Então vai ter Disney Vai ter Disney E se o... Vai ter Disney Aí é 5,72 Nossa, que número aleatório Já em janeiro O dólar caiu em praticamente todo o mundo aqui no Brasil Recurde 0,70% Com a moeda sendo trocada a R$4,90 Eu quero que o mercado se exploda, pô Bom, é isso aí Cara, Desmentido Bolsonaro é muito bom É um canal que eu recomendo a todo mundo, tá? Vai ter Disney, vai ter Disney Teve Disney, né? Porque o dólar caiu bastante suficiente É Mas dólar a 5,72 com o Lula E vou dizer mais, tá? Pra vocês não dizerem Ah, vocês estão falando Porque pra vocês é muito bom Muito tranquilo e tal Minha mãe Dolarizou a economia dela Porque caiu em papo de WhatsApp Por sorte Eu avisei ela a tempo E ela conseguiu vender Tipo assim, ela comprou a 5,22 O dólar Todas as economias dela 5,22 E ela deu sorte Que deu um pico em uma hora E ela conseguiu vender a 5,20 Se ela tivesse segurado até agora, ó Porra Tudo porque eu falo a Maia Furou o jejum É isso aí Tudo, exatamente Se não tivesse furado o jejum Né?